E o fala galera Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o mais um vídeo de action aqui, mano, maneirão de Forza Horizon 5. Mano, se você gosta do Forza Horizon 5, deixa seu joinha aí, mano, te inscreve no canal, comente que você gosta da série, porque o YouTube vai entender que você tá curtindo, sabe por quê? Olha só, vou ser sincero pra vocês, os vídeos do Forza não tá pegando visualização. Então assim, se vocês deixarem o joinha, compartilharem pro amigo, fazer comentário, trocar uma ideia, é capaz da gente vingar o Forza. Se não, vamos ter que mudar o jogo. Então assim, dá essa moral pra nós, comenta, porque eu gosto de trazer Copa Arrancadão, gosto de trazer Copa Sujão, gosto de trazer Corrida Proibida, gosto de trazer as séries que a gente criou. Só que mano, se vocês não ajudar o Forza, ele vai morrer aqui no canal, entendeu? Então dá moral aí, porque senão a coisa vai ficar séria. Vamos salvar o feminino e a galera dos procurados. Oi, gente, mano, delícia, Dark. Eu tô aqui com o meu amigo Galho, onde eu souber Galho, rapaziada? É, rapaziada, tranquilo. Pra quem não conhece o Galimangues, mano, faz umas fugas muito assombradas lá no Forza também, tá ligado? Vai dar uma erda lá, porque é muito bom, show de bola. Só você colocar aí Galimano e você vai ver aí, vai se inscrever e hashtag um milhão, tamo junto, hein, Galho? É nóis. É nóis, cachorro. Vamos lá, ó, eu caí, como é que você tá? Ah, tô bem, tô bem, tô bem. Tá caindo não, né? Caiu hoje não? Ah, tô caindo um pouquinho, mas é coisa que passa. Coisa que passa, né? Então vamos lá. Você pega ou você passa pro seu amiguinho Dark Esponja? Passar pra mim, já é bomba, eu vou ficar triste, hein? Vixe Maria. Ah, vou passar, então. É, vai passar, né? Se ele ficar triste ou não, já é um problema pro sol dele, né? Dark, você vai de Daytona. Uau. Ou te arde, pô. Você foi, era pra mim deitar na cobra, pô. Não, não, não. Você tava doido querendo deitar na cobra. E, ô, é o Clair, isso saiu bem, mano. É o Clair, isso saiu bem. Ele foi de Chevrolet Camaro ZL1 2017. Eita. É. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. É, você saiu de um Daytona. Prefiro Mustang. Pois é, eu também prefiro Mustang, mas fazer o quê, né? A vida. Pode até xingar mãe. Não, S1 900. S1 900. Pode ser, pode trocar tudo, mas tem que ter S1 900. Fred Hokage. Opa. Como é que você tá, meu irmão? Tô bem. Tá bem mesmo, tranquilo? Tô bem, e você? Ah, tô aí, né, daquele jeito mesmo. Duas pernas, dois braços, dois oi. Dois ouvidos, né? É isso. Graças a Deus. Vamos lá, você pega ou você passa? Pô, amiguinho. Eu pego. Você pega? Rapaz, eu acho que ele pegou um bagulhão, hein? Queria falar, não. BMW M2 Coupé, viado. 2016. Tem um motorzãozinho, né? Pega dois motores. Tem um motorzinho assombrado. Biel, meu amigo, tomador de Nesquik, gente fina. Morreu, não é isso? Morreu. Faleceu. Biel, tá aí? Tô. Ah, como é que você tá, meu amigo? De boas? De boas. Você pega ou você passa pro seu amiguinho o Galimengues? Ah, eu vou passar pro Galimengues. Nossa, então você deu bom pra ele. Gal, BMW M3 2008, velho. A burrada. Sim, essa derrota é só. A frica do Pantanal. De copo em jacadão, velho. É, mano, só que veio um bagulhão diferente aqui pra ele, tá? Eu vou até comprar porque eu não tenho, não. Caramba. É, BMW M3 2008, sombrado. Biel, sabe o que que veio pra tu, Biel? Que? Veio uma hashtag 25 Ferrari 488. É pista isso aqui, não é? É. Ela é de DLC. Você tem, Biel? Sim. Ele tem. Já na hora tem. Se não tiver, compra agora, tá ligado? Nossa, mano, bagulhão isso aqui, hein, velho. É, é, Fih. Nossa, eu comprei. Vai ser a capa do canal. Caramba, eu não tinha essa criança aqui, não, velho. Mas vamos lá. Galimengo, mas o Galimengo... Ô, velho, vai ser um pau quebrando, hein, Darko. BMW M8 com uma ferrarona bruta aí, velho. John Vrogs Paraguai. É, original. É, original. Não é original, não, Cachorro. Não é original, não. É o do Camelô. É o do Camelô. Esse aí é o do Perigo. Esse aí comprou com o perigo, o John Vrogs. Vamos lá. É, é o grito. John Vrogs. Paga em rua. Meu Deus do céu, pera aí. Pera aí que eu emocionei. O cara é John Vrogs, eu emocionei, velho. O cara tá aqui na minha... Não, pera aí, vou repetir. É, o cara tá aqui, né, mano, gravando um copo arrancadão comigo. Aí eu fico tal, né? Vamos lá, então. John, você pega ou você passa pro amiguinho detonador maré? Eu passo. Você passa? Eu acho que foi a passada mais doída da tua vida, viado. Tenho quase certeza. Ô, maré, você vai... Será que eu não vou explodir, não? Só se você quiser. Boi, me segue, rejeira. Nossa senhora. É isso aí, produção. Lembrando que é S1, né, 900. Então, dependendo, você vai original. Então, eu acho que você se ferrou nessa brincadeira aí. Mas o John se ferrou mais, porque ele vai de Ford, Scott, Crossword e Costa e V2. Meu Deus. Mas, John, me explica em poucas palavras o que você tá se sentindo. Um lixo. Poucas palavras. Um lixo. Hashtag um lixo. É isso aí. Vamos lá, então. Temos agora, meu amigo, Comet. Não é isso, Comet? Vamos ver. Comet, roda, 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 Jequiti. Mentira, Jequiti nem tá pagando, gente. A gente só fala que é diferente. Vai pra rodar agora. Vai, ó. O galo é rodando. Vamos lá. Comet, você pega ou você passa pro seu amigo Tony? Eu passo pro Tony. Tem certeza? Tem. Ele vai perguntar a maior vez. Ele vai perguntar a maior vez. Absoluta. Ele tem certeza, absoluta. Ô, Tony. Oi. Você acaba de ir com o carro de EVT melhor. Aleluia, que eu não tinha dinheiro. Ah, não tem dinheiro. É o Mercedes-Benz 300 SLR. 1955. Ih, bobrinha. Pegou aí a manha? 1955, Mercedes-Benz 300 SLR. E você, Comet, vai de Rui, em Gunford Escort RS 1800, tá? Tá bom. E eu, Mike, você pega ou você passa? Ah, Michael, eu pego. Então, beleza. Eu vou pegar. Pronto. Porque a última vez que eu passei, eu perdi uma 599 de desdiz, que eu fiquei muito atiado. Então, eu não vou passar, não. Vamos lá. Eita. Posso passar? Deixa eu ver o que vem embaixo. Ah, mano, olha isso, velho. O que vem embaixo? Ô, mano, se eu passasse, eu ia de sexto elemento, Forza Edition, velho. Se eu peguei, como eu peguei, eu vou de Local Motors, Harley Fight, viado. Essa é top. Essa daí é nervosa, essa coisa daí. Essa é boa, né? Essa aí é a do Brian. Melhor escolha da tua vida é isso aí, careca. Parabéns. Melhor escolha da tua vida é isso aí. Nossa, nem fala, mano. Mano, já deixa seu joinha aí. Parte 1, bora. Ô, velho, esqueci com o que que eu vou mesmo, Dark. Acho que é de RTR, né? Mustang e RTR. Confia. Mustang, RTR e Harley Fight. É novo esse, né? É, não é não? Não é não? Eu tô falando de Harley Fight, é alguma coisa assim, não é não? Não é Harley Fight? Eu, velho, eu tenho certeza que foi outro aí. Eu acho que é... Acho que você tá usando uns negocinhos ilícitos aí, hein? É, rapaziadinha, nós estamos aqui então pra fazer aqui e o Claire diz ele que vem de polícia. Olha lá pra você ver. É, é, ué. E o Claire versus Dark Esponja, mano. Eita, Dark, o que você tem que dizer da sua defesa caso você perca? Eu não sei de nada. Não sabe de nada, né? O negócio é saber de alguma coisa, né? A vida é essa. Se o policial aí quiser me prender aí vai tomar benga. Vai tomar benga. Eita, vamos lá então. Preparado? Que isso, opa. Um, dois, três. Ai, já o coração lá vai o Claire e saindo um pouco mais na frente, mano. Dark Esponja tomando a dianteira. Ué, rapaz. Dark Esponja com Dodger Charger Daytona jogando o que sabe, mano. Mas foi muito. Foi uma benga misteriosa. Lá vai meu Daytona. É, ué. Pra trazer eu vou denunciar, hein. Meu Daytona tá aí, ó, representando. Não é porque eu tô torcendo ele, não. Copa Daytona aí não, hein. Nossa, eita. Desculpa, eu toquei sem querer. É, não, desculpa. Desculpa, toquei sem querer. É isso aí. Desconta no Copa Sujão, Dami. Desconta no Copa Sujão. Não, eu dei um totó, foi sem querer. Tá fechando, amiguinho? Caralho. Ganhou. Daytona tá bom, hein. Caramba. Esse Daytona é... Na verdade, né, amigo. Pelo amor de Deus, 30 anos de curso, né. Hokage versus Garimengues. Eita, nós. Agora o bagulho vai cantar a chinela, hein. Vai. Nossa, e é duas EBM bugada, velho. Quem é que vai levar? BM. Certeza, com certeza. É duas EBM das Bugadex que tem aqui. Eu acho que é azul, viu, gente. Você acha que é azul, eu também acho. Vamos lá. Preparados? Valendo vaga na semifinal. Um, Dois Três Ah, já o coração. Lá vai o meu amigo Garimando tomando a dianteira, mas o meu amigo Hokage rapaz dá pau as dúzias. Então aí agora... Que corrida linda. Que corrida maravilhosa. Só que aí a 2008 foi um pouco mais na frente. A M3 2008 foi um pouco mais na frente. O Hokage tá tentando fazer a curva no Finesse Shot pra fazer a ultrapassagem maravilhosa, mas o Garimando tá ali tentando fechar. Mas a M2 consegue tomar a dianteira lindamente ali numa corrida maravilhosa. Lá vai o Garimando meteu outra. Meteu um giro só que saiu fora. Pra mim não bateu, não aconteceu nada. Pra mim não bateu, ele passou direto pra mim e lá vai meu amigo Hokage levando aí. Eita, mano. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu não vi. Se você viu aí nos comentários, no vídeo, deixa aí o seu comentário. Não, tá tranquilo. Foi eu que acelerei demais. Você que acelerou demais. É isso aí. E o Hokage tá garantido na semifinal. Biel versus John Vlogerson. O Biel tá com a Ferra mais linda de todos os momentos. Eu não gosto de Ferrari, mas essa tá bonita, velho. Não sei por que que eu me encantei com ela. Isso é o que? Uma 48 pista? É uma 488 especial pra pista. Ah, mentira. Então, você só adicionou especial e tá valendo. É isso? Exatamente. Não, porque eu falei assim, uma 488 espirista. Ele não. É uma 488 especial. Ela é Corsi Cliente 488. Isso. Fala minha língua agora. Aí, irmão, é isso aí. 448. Biel de 488 versus o Escortinho do Satanás. Quem é que vai levar? Um, dois, três. Ai, de coração. Eita, se prenda. Nossa, que nem é possível que a Ferrari vai tomar pau pro Scott. Nem é possível que a Ferrari vai tomar pau pro Scott aqui no meu canal. Não tô creio, Berg. Eu não tô creio nisso aqui, não. Sério. Eu queria saber como é que o Jon lá vai, Lá vai o Jon Vlogs ali, mano, assumindo e tá fazendo mais curva que a 488 especial pra pista. Olha lá. Ó, especial pra pista. Já jogou ele pro lado. Já jogou ele pro lado e falou, não, sai daqui que é eu. E olha só, mano, se o Jon Vlogs retomar essa curva mais lindamente possível, é capaz dele ganhar. Só que aí ele foi lá e pegou o Guad-Rei inteiro, né? Aí quem tem conta. Aí que eu explico... você deu mole. Se você tivesse feito o seu arroz com feijão, na retomada de cu, você pegava. É. Porque seu negócio tá dando mais do que o dele. Hã? Não almocei ainda. Ah, mas é o carro que gera potência, não é o C, não. Tem que correr pra gerar potência. Entendi, mas tá valendo. Vamos lá. Detonador... Não, sério que eu vou... É você. Não. Rapaz, eu acho que... Eu acho que já sabemos vai ser resultado, né, Davi? Eu acho que o rallyfighter vai ganhar. quatro rodas, e você, mano? É, eu também. É um de quatro rodas, Então, vamos lá, né? Fazer o quê? Conta aí. Um, dois, três. Ah, Regírio, fica falando pra mim, tá? Depois nós conversamos amanhã cedo. Hã? Eu acho que o rallyfighter é buscando. Não, fio, aqui é rallyfight, pai. É isso aí. Rallyfighter! Só não faz curva. Ah, isso aí? Ih, o que eu tô fazendo o cliente? Fiz esse, né? Cadê o peijão com arroz, né? Ih, Regírio, comeu? Eita, mano, não é possível. Hashtag Microsoft pegador de redeiro, Hashtag Maré bom, mano. Não acabou ainda, só tô brincando. me... Tomar bomba. Não, não é possível. Se Maré tomar bomba vai ser satanássico. até que tá fazendo curvinha, mano. Bora, Maré. Serio, Maré. Serio, Maré. Ô, mano, sério, é um que vocês tem que parar de ficar aí, mano, nessa lateral aí. Sério, mano, eu tenho que apagar o nome sobre os carros, mano, porque eu não dou conta, não. de novo aqui, mano, por causa de nome, mano, você acredita? Eu já, só sei o nome só, não sei o nome. Eu comenti agora e o Tony, pô. Quem que ganhou? Foi eu ou foi ele? Foi eu, né? Na minha visão foi ele, mas eu não vi nenhum dos dois. Eu não consegui, tava longe. Eu não vi quem ganhou. Foi eu ou foi ele? Eu acho melhor fazer um repeteco. Eu acho melhor fazer um repeteco porque foi igual. Vamos fazer um repeteco e eu vou desligar o nome sobre os carros. Não consigo mais jogar com o nome sobre os carros nesse negócio aqui. Não dá. Vamos lá, conta aí. Um, dois, três. Vou tentar. Se ninguém viu, se ninguém viu o que aconteceu, eu acho que eu tinha ganhado. Não sei. Bora, detonador. Olha aí, detonador. Você tem a segunda chance, detonador. Aí o cara já pegou a mão do carro, já tá com experiência. Tem um parouço. Já vim no encorso. Ih, Michael. Vim de traseira. Ih, Michael, o que? Hã? Ó, atira, atira buscando. Ó, atira buscando. Atira, atira. Atira, atira. Não, aqui não faz curva não, pai. Ele é a primeira vez na história e eu vi... Detonador comeu um pouquinho do certo ali, ó. Ô, detonador. Guardi rei. Fazendo drift, detonador. Ih, o Michael, pegou ainda também. Cara, porque agora eu tô... Agora dá pra ver que tudo, ó. Não dá pra ele ir te pegar mais, não. Bateu ainda no carro. Bati no meio ali, bati mesmo. Aí eu vi o carro. Aí eu... Detonador bateu também. É, mano. Eu tô Tio Soft no Recife. Tio Soft, deixa eu perguntar uma coisa. Pensa minha que esse carro que eu tô, é o carro mais caro da história. Peraí, deixa eu botar no modo drone, daqui a pouco você me fala. Peraí. Tô parando meu caraguinho. Deus, caramba. O cara foi contar a história aí. Cadê, cadê? Esse aqui? É... Essa baratinha daqui foi arrematada 135 milhões de euros. É, então quer dizer que é o carro mais caro da história. É o carro mais caro da história da humanidade. 135 milhões de euros. Isso aí, pago não. Pago não. Vamos pôr a parte que ele segue meto lá na casa do Galimano e tá valendo. É ou não é, Galim? Hã? Eu também. É, ué. Vamos andar que eu vou trocar tudo em Bitcoin. Vamos lá, então. É, ali aí o pessoal, o camarada do Sport. Agora eu não sei o nome de ninguém. Qual que é o nome? Fomit. Fomit, obrigado. Vamos lá, então. Fomit versus meu amigo Tony. Preparados? Um, dois, três. Haja coração. Lá vai meu amigo Tony na frente com o carro mais caro do mundo, rapaziada. E o mais caro do Forza também, tá? E é o mais do Forza também? Quanto que tá no Forza? Na loja ele é 143. 143 milhões? Eita, pássura. 143 milhões tem na loja. Mas não pago, não. Fomit. Fomit de bom? Por que que não tem 143 milhões no Forza? É o Comet? É, eu não tenho. Eu sou pobre. Sim, né? O Comet na domina é na frente, hein? É o Comet, velho. É o Comet, velho. É o meu pupilo, né? Tá cometendo acertos, hein? Tá cometendo acertos. Isso aí, comete acertos. Meu pupilo. A gente falou que vai treinar o Comet aí, mano, pra ele ficar pop-ray. É, oi. Eita, só que não vai dar cumprir. Eita, só que não vai dar cumprir, né? A gente vai ter mais crescido e chegar na época. Ganhou, ganhou. Foi quase. O Tony ganhou pela velour que aquele carro tem, viada. Sério, sinistro. Se não fosse pela final, ele não ganhava. Fred, o Hokage versus Dark Sponjano. Eita, agora a coisa é engrosso. Ah, agora é isso mesmo, velho. É, é isso mesmo, produção. E ela tá numa config bonita, hein, Hokage. Deus abençoe. É, é isso mesmo. Tá bonita. Não que o Daytona seja feio, gente. O Daytona é maravilhoso. Mas vamos lá. Tá bonito. Dois, três. Valendo, vaga na final. Que começa a partida. Lá vai meu amigo Dark Sponjano assumindo a dianteira com o Dark Sponjano. Lindo Daytona, lindo, maravilhoso. Não, não é o Dark Sponjano que é lindo, não. É o Daytona, viu? É o Daytona, velho. O Dark Sponjano é feio. Olha lá. Lá vai. Quem chama você de bonito é só sua mãe, pai. Pelo menos por enquanto. Depois que você casar aí é outra. Entendeu? Depois que você casar aí a sua esposa também vai chamar o seu de bonito. Entendeu? Vamos lá. Depende do cara. Depende do cara. Ei, tu Hokage garoteou, meus amigos. O Hokage garoteou. Enquanto isso o meu amigo Daytona tá indo embora de Dark Sponjano. Meu amigo Dark Sponjano tá indo embora de Daytona, não é isso? Meu amigo Daytona tá indo embora de Dark Sponjano. E o Daytona tá indo embora de Dark Sponjano. Aí sim. O primeiro carro da final é o Daytona. Aí sim, mano. E eu vou ter que ir com esses dois aqui. É isso mesmo, produção? Sim, ó. Nossa senhora. Tem nem uma vaselina e não... Tem. Um ódio peromba. Hã? É no seco, filho. É no seco mesmo. Ó, joga uma areia primeiro. Então, pô. Não sai pra nada. Vamos lá. Quanto? Quanto aí? Um, dois, três. Cê tá doido aqui. É meteoro ali. Vem ver, velho. E Tony assumiu a dianteira. Vai com sorte. Vai com sorte. Vai assumiu na frente. Tony primeiro. Vai com sorte. E foi? E foi? Esqueci da curva. Meu freio. E o Tony passou direto. Pô, me perdoe. A primeira posição. Calma, gente. É um só, gente. Eu não tô entendendo nada do que eu tô falando. Na cola do Mike. Aí, deixa o Comis. É o Comis? É o Biel, rapaz. É o Biel, rapaz. Passou o Mike. Mike fazendo seu feijão com arroz aqui. Daquele jeitinho. O Tony ficou pra trás. Com o carro mais caro. E o VFX Biel ganhou em primeiro lugar, hein? Não, não vai ganhar, não. Vai ganhar, não. Quem te falou que ele vai ganhar? Quem te falou que ele vai ganhar? O Tony deu uma porrada na tua traseira ainda, hein? Tô classificado na final de Local Motors. Quem acreditou isso aí? Ninguém. Eu acho que o Mike... Eu acreditei. Na hora que eu fui correr com o Mike, eu falei. Hally Fighter vai ganhar. Sério que você falou isso? Eu falei. Mentiroso. Vamos lá. Mentira. Não é uma porrada. O Dark, agora eu e tu, pai. Dois bagulhão. Nós deixamos pra trás. M2, M3, Redeira. É, velho. E aí? Quanto aí agora? E agora, Daytona. 1, 2, 3. E agora vai ser Daytona ou vai ser Local Motors? Eu espero que seja Daytona, né? É, eu espero que seja Local Motors. Daytona em segundo. Microsoft em primeiro. Daytona fazendo seu feijão com arroz. Ó, ó. Daytona fez a curva fechadinha. Enquanto o Mike abriu um pouco. E o Mike vai fazer seu feijão com arroz aqui, fechando a curva. Tentando alcançar o Dark Esponja. De tudo que é jeito. Daytona não, tá rasgado, velho. Microsoft fazendo a curva fechada, mas não, tá seguindo. E o detonador. Eu tenho o 3 de... De... De visibilidade. Nem se eu quisesse eu pegava o que é Daytona ali. Mas é isso aí. É. Meus parabéns, Dark. Tá de... Foi campeão. Eu acho que é a primeira vez que o Daytona é campeão aqui no Corrida Proibida, mano. Primeira vez. E olha só. Hã? Pneu... Original. Antigo de corrida. Ah, mas... Neném é... Pneu de arrancado. Não, não. Mas você viu as curvas que você tava fazendo? Não tem como. Eu não imaginei que esse carro ia fazer tanta curva, velho. Não, velho. Esse carro é bugado de curva, mano. E aí, olha o tamanho da Eurofólio da criança. Isso aí... Isso aí é bugado, pai. Mas é isso aí, rapaziada. Perdi em segundo, mas graças a Deus foi o Daytona que ganhou na minha frente. Eu gosto demais do Daytona. Vocês sabem que foi a espada da minha vitória. E é nóis. Fiquem com Deus. Até a próxima. E... Falou!